Pessoal, vamos falar sobre a decisão do Barrosão do STF, que passou a exigir comprovante de vacinação para entrar no Brasil, em passaporte de vacina para entrar no Brasil. Vamos entender essa coisa aí? Essa notícia foi sugerida por Peter, o agrid da escola de bruxaria do Ancapistão, já é quase verão. Peter faz o urro, sinistro do STF, Lex Luthor de roga, visite Itaubaté, ganhe uma multa no radar, 50 chibatadas no lombo do Andréas, gato cachimbeiro, escalou a loba, servidor em estágio probatório. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso daqui é uma não notícia, tá gente? Porque na verdade todo mundo sabia que isso ia acontecer, ninguém tinha dúvida que isso iria acontecer, né? Você lembra, há uns dias atrás a gente fez uma notícia aqui, quando o STF deu 48 horas para o Bolsonaro explicar por que não estava exigindo passaporte de vacina, e naquela notícia eu falei para vocês, olha só, a rede é incrível, né? A rede que teve traço de voto nas últimas eleições, ninguém vota na rede, é simplesmente irrelevante politicamente, irrelevante na população brasileira, ninguém considera a proposta delas de um Estado grande e controlador como algo válido, ninguém considera isso, mas de forma impressionante no STF a rede é rei, o que a rede manda para lá é impressionante, como ela consegue dirigir o país sem ter voto através do STF, realmente uma coisa impressionante. Então, naquela notícia, a gente falou que o STF deu 48 horas para o Bolsonaro explicar por que não exigia passaporte de entrada no país, mas o fato é que, eu já falei ali, certamente o STF vai decidir que é obrigatório isso, está na cara, isso é a linha de decisão deles, os caras assumiram o executivo, estão mandando do jeito que eles acham melhor, se sentem no direito de fazer isso, apesar de não ter voto nenhum, eu já falei para vocês, o grande erro dessa elite socialista brasileira é justamente achar que todo mundo está na mesma vibe que eles, eles escutam o pessoal da bolha deles, não tem que ter passaporte de vacina, olha só o motivo pelo qual o Barroso decidiu, ah, porque o Brasil pode atrair um turismo antivacina que não é desejado, não é desejado por quem, cara pálida? Como é que você sabe que o Brasil não quer? O Brasil está precisando de grana, não sei se você sabe, tem uma indústria do turismo que ficou um ano sem poder trabalhar, aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade que vive do turismo, muita gente está passando dificuldade, então o pessoal quer sim, quer um monte de turista, quanto mais melhor, ah, mas não sei o que lá, que o turismo vai trazer doença, variante, olha só, eu não sei se vocês te avisaram ou não, mas todo mundo que está com Omicron aqui no Brasil tinha vacina completa, então assim, meio que, não sei se se procede muito esse negócio de que, ah, vacinou, não transmite a doença não, enfim, como a gente falou naquele outro vídeo, era inevitável que o STF iria determinar a obrigatoriedade de passaporte de vacina, e aqui tem, marcaram a sessão virtual, esse voto foi monocrático, tá, e já vale a partir da notificação, ou seja, em tese, segunda-feira, já vai ser exigido isso do pessoal que vem pro Brasil, é uma norma absurdamente esdrúxula, porque fala que, ah, não vai exigir, mas de países que não tem, que não emitem passaporte de vacina, então não vai exigir, e não sei o que lá, e países com problemas de, com pouca vacinação não vai exigir também, cara, é uma norma absolutamente esdrúxula, que claramente não vai ter eficácia nenhuma, foi uma coisa assim, realmente só para satisfazer a elite socialista que quer, que vê essa doença como algo realmente sério, e tá exigindo esse tipo de coisa aqui no Brasil, que tá achando que não tem que trancar tudo de novo, tem que fechar tudo por causa da Omicron, Omicron não matou ninguém ainda, a OMS falou, nenhuma pessoa no mundo todo, nos hospitais da África do Sul, as pessoas que têm um hospital com Omicron, foram por outro caso, depois fizeram o teste, e descobriram que tava com Omicron, ir para o hospital com a variante Omicron não foi ninguém até agora, enfim, estão fazendo uma tempestade num negócio que é um copo d'água, não tem nada, não tem nada ali de substância, e no entanto é impressionante como, para aquela bolha socialista, rica, que pode ficar em casa sem doer nada, para eles a decisão de ficar em casa é muito fácil, não, fica em casa, não viaja, não queremos pessoas não vacinadas, para eles é muito fácil falar isso, então a vida deles não depende disso, não depende de turismo, não depende de outras pessoas, não depende da economia, enfim, então a gente já sabe que marcaram aqui a votação em plenário para quarta e quinta-feira dessa semana, para referendar a decisão dele, mas a gente já sabe como é que funciona no STF, é um corporativismo danado, vão continuar aprovando o que o Barroso disse, é besteira isso daí, todo mundo sabe o posicionamento do STF sobre essa questão da pandemia, foda-se democracia, foda-se quem votou em quem, o que importa é o que a gente quer, o que os brasileiros querem mesmo, a gente não está nem aí para isso, então no final das contas a gente já sabe que eles vão decidir manter a decisão do Barroso de fechar todo mundo. E no outro vídeo, eu falei que eu acho que está na hora de Bolsonaro desobedecer esse troço, não, desobedece, porque esse é o grande pesadelo de todo juiz, o juiz, ele tem uma, na caneta ele tem poder infinito, o que ele escrever no papelzinho ali está valendo, um poder enorme, qualquer juiz, inclusive juiz do STF, o grande pesadelo do juiz, ele escreveu um negocinho no papel, neguinho, ignorar esse troço, o que não é novidade, já aconteceu um monte de vezes na história, a última vez foi agora com o orçamento secreto e o Senado, o Congresso ganhou a parada, o Congresso falou, não, não vamos obedecer essa porcaria dessa ordem, idiota, parida da cabeça de parasita do STF, vamos continuar com o orçamento secreto, e o STF botou a galha para dentro e aceitou a coisa, porque não tinha o que fazer, o juiz não tem poder, o juiz escreve no papel, quem vai garantir que isso é executado são outras pessoas, e no momento que o juiz começa a se exceder neste papel, está na hora das outras pessoas colocarem um freio desobedecendo as ordens, esse papo de que, ah não, não se obedece, não se desobedece, ordem judicial se obedece, não se questiona, ou sei lá o que, meu amigo, foda-se, não, tem que desobedecer mesmo, está cheio de juiz, político, juiz fazendo decisão errada, tem que desobedecer sim, por premissa, decisão judicial injusta se desobedece, ainda mais no caso desse, que claramente é invasão de poder, invasão de competência, se o executivo não fizer um negócio desse, vai se enrolar cada vez mais, não é para bater, não é para mandar cabo e soldado, para derrubar as pessoas, não, é desobedece, pronto, simples assim. Agora, tem que desobedecer com jeitinho, por quê? É lógico que o TSE pode retaliar Bolsonaro em nome do STF, o STF e o TSE, vocês sabem, eles compartilham vários dos ministros, o chefe do TSE é sempre o ministro do STF, então existe lógico, ano que vem na eleitoral, Bolsonaro em determinado momento, vai ter que registrar a candidatura lá, e o TSE pode fazer alguma brincadeirinha, de dizer que não vai aceitar ele como candidato, porque ele desobedeceu a ordem judicial, não sei o que lá, e não sei o que lá. Lógico que podem tentar esse tipo de retaliação, é um absurdo isso, mas então a coisa tem que ser feita com cuidado para evitar esse tipo de problema, né? Mas eu acho o seguinte, está na hora de alguém peitar o STF, porque se continuarem aceitando as ordens absurdas desse pessoal, cada vez mais eles vão governar o país, acabou, ninguém mais governa, para que fazer eleição? Esquece esse troço, dá o poder de uma vez para o Barrosão lá, ele que manda em tudo e pronto, acabou a história, né? Realmente um absurdo isso daí, mas é esperado, tá? Isso aqui, ninguém achava que seria outra coisa. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.